Para você que acompanha o blog do Gilmar Alves, o repórter do Agreste, olha, nós estamos na manhã dessa segunda-feira, aqui no Centro Cultural da cidade de Garanhuns, onde o prefeito Civaldo Albino, junto com a secretária de Cultura, Sandra Albino, está anunciando diversas novidades do 32º Festival de Inverno, que acontecerá no próximo mês, aqui na cidade de Garanhuns. Nós aproveitamos o momento para conversar com o vereador Alcindo Corrêa, ele que, além de vereador, é líder do governo municipal na Câmara. Alcindo falou da importância desse evento, destacou também o São Pedro, que será comemorado no Distrito de São Pedro, e das obras que o prefeito Civaldo Albino está inaugurando nos quatro cantos do município de Garanhuns. É de fundamental importância esse evento, que é o maior evento multicultural da América Latina. Então é de fundamental importância este, o 32º Festival de Inverno de Garanhuns, que com certeza será o maior e mais intenso. A gente já viu aí na programação que vai ter mais de 20 polos, né? Então a gente tem polo, porque tem muita gente que não sabe a importância do Festival de Inverno. E acha que o Festival de Inverno é apenas a praça Mestre Dominguinhos. A praça é importante, é um dos polos, mas além da praça tem mais de 20 polos. A gente tem o circo, a gente tem o palco pop, tem o palco instrumental, tem a praça da palavra. Ou seja, tem diversos palcos para atender toda a população do Nordeste que vai vir aqui e do Brasil. Alcindo, é importante falar que nós estamos no mês junino e também teremos a festa do Distrito de São Pedro. A gente não pode deixar de falar nesse importante evento que contempla o São Pedro, o Distrito de São Pedro com boas atrações agora no São João, né? Com certeza. No São Pedro, que só em São Pedro, São Pedro é mais São Pedro, né? A gente tem uma festividade no Distrito de São Pedro que ultrapassa os 50 anos. E esse ano também a gente está fazendo uma belíssima festa, tá? Já tem a programação do dia 28, que é as januárias abrindo a festa. E o Cezinha, no dia 29, a gente está abrindo com o Nando Azevedo, o nosso cantor regional, que sempre está lá, abrilhantando a nossa festa. E com o Cavalo de Pau, pela primeira vez, no Distrito de São Pedro. Eu estou vendo a possibilidade de estender mais um dia, ainda estou avaliando. E assim que eu agilizar, eu repasso a informação para você. De antemão, eu já convido a todo o povo da região do Agreste Maridional para participar do São Pedro em São Pedro. É muito mais São Pedro nos dias 28, 29 e possivelmente dia 30. A gente continua na ativa, né? Enquanto líder de governo também, acompanhando as ações do governo. Onde o governo está nos quatro cantos de Garanhuns, inaugurando obras feitas sexta-feira passada. Uma bela praça ali na Boa Vista, né? Onde todo o bairro da população do bairro da Boa Vista ficou extremamente satisfeito. E lá no Distrito de São Pedro, a gente já começou os calçamentos de sete ruas naquela localidade. Ou seja, a gente está com obras nos quatro cantos de Garanhuns e também nos três distritos, São Pedro, Miracica e Iratama.